Bom dia, aqui é o João, hoje eu tô aqui em mais um vídeo com a... Ana Luísa, a minha prima, galera Outro vídeo a gente gravou, só que não deu certo, né? Acabou a internet Aí não deu, né? Aí a gente não encontrou E hoje eu tô aqui no estômago, né? E eu tô aqui na esquina doida Qualquer uma daquele bichinho Eita, cliquei no lugar errado Não é, Ana? Uhum Não, de novo Ah, olha, eu tenho 200 E aí, isso aqui dá pra comprar, mas eu não quero Eu quero umas skins Esse aqui, ó, mil reais, tá barato Então a gente tem que jogar uma partida Olha esse, esse eu não tinha visto Não é um que me Eu que... Ana, me ajuda a escolher um Olha isso aqui que tem que ficar com o olho pra fora Ai, gente, olha isso Mas todos estão com o olho pra fora Ó, gente, quantas notas você dá pra esse? Zero Não, tem que ser nota... Um, dois Dois? E esse aqui? Meu Deus Até que tá bom Quanto? Cinco Cinco Mas eu vou botar o quão Seis Esse? Seis Seis E esse não? Quatro Quatro só E esse? Oito Então vai ser esse aqui Vai ser o lendário Gente, a gente tem que tentar muito Muito Ó Aqui, ó Olha É um novo parkour Tá chegando a Páscoa, né, gente, galera? Quando tá chegando a Páscoa, galera Eu vou Falar um feliz dia da Páscoa Pra vocês aí Né, Ana? Sim Dá pra as pessoas Feliz dia Galera, estamos aqui na rodada Ó, eu tô com a minha skin lendária aqui Linda, maravilhosa Do... Não esquece o nome Super Né? Não, Super Val Ih, travou É, ó S e o G Depois eu te mostro Quando a gente ganhar essa partida aqui Ana, olha ali Olha, vamos pegar ali Vamos tentar pegar Ah, não, mano Alguém já pegou Não, mano Eu tô muito mal Eu tô muito mal Eu tô muito mal Eu vou deixar depois a Ana E jogar uma partida Eu já consegui Ah, não, gente Pra mim, pra mim Ó, quer ver que é super legal? Ó, ganhei 15 Ganhei 15 Não é coroinha É desentupidor de vaso agora Então, galera Já vai deixar Anúncio Foi anúncio Uma série aqui Galera, aqui ó É super legal Galera, ó Olha aqui Não é que é super legal? Olha isso aqui S e o G Super legal Vocês querem ver aqui, ó Vocês não tão vendo Vou mostrar pra vocês Ó Eita Aqui, ó O S e o G O S O quê? Vamos jogar Vai Ana Joga uma partida aí Vamos lá, vamos lá Vamos ver a habilidade da Ana, hein, gente? Vamos ver, vamos ver Vamos lá, Ana Gente Você tem aquele Do Aquele soquinho E aquele abraço? Não, não tem ainda, não Nem eu 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 tava na minha chance De eu conseguir Cara, eu não consegui Olha, esse aí Oh, Ana Tá cheio Tá cheio De desestupidor de vaza Mano, pega Deixa Vai, vai Pega o pouquinho Não, mano É pra Nossa Nossa Ó Deixa Deixa eu pegar pra você Gente Ó Os coelhos Gente Isso era muito difícil Pra mim Difícil Puxa Passei de boto Desestupidor de vaza Eu não quero nada disso Eu quero É de desestupidor de vaza É, não Então, galera Eu tô muito bravo Não, vai, vai, vai Agora você consegue Consenta, consenta Dois de desestupidor de vaza De quem jogou Vai Será que você consegue Essa mudança? Espero que você consegue Um monte de desestupidor de privada Galera A Ana já tá indo aqui, né Vai esperar Mas se dá erro De novo É problema Porque deu erro Aí eu falte Vamos ver se caiu do mel Do mel Se eu Caiu do mel Que o mel Que você pisar O mel cai Deixa que eu nome Ai, de rotina Eu sou crático De rotina Eu sou crático Gente, é o meu primo Que tá falando aqui Ah, ele gosta de rotina Tá? Ele não gosta É verdade Que que eu ia, né Aluno da Borgia Que que eu tenho Que que eu tenho Só do Deixa eu passar Eu sou mestre Muito fácil Ah, eu queria fazer aquela burla Não, pera Fazer aquela burla Ai, que bom Ó, pera Deixa eu fazer a burla De novo, gente Ó Não, mano Não 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 Não, mano Eu sei qual Que é o final Ah, vamos lá Eu não quero atraso Deixa que eu Passo essa parte Pra você Que é difícil Pra fazer a curva Tá? Porque eu consigo Acervou, mano Pai A curva é muito difícil Acelera, meu Deus Eliminar Vamos lá, galera Agora é minha vez Vamos ver Quando desentupidou De privadaça Eu consigo Que eu vou desentupir Várias privadas Na ano Eu já desentupi 1270 privadas Cara, porque você não podia Podia Porque você não podia Comprar um carro De privada Mas depois você podia Não dá Olha, tá cheio Tá cheio De entupidor De privadaça Tá bom Como é que tá Acabado Não fui eu Gente Vocês viram? Vocês viram? Olha, você tá vendo, Ana Aquele cara Cásquinha lendária De De coelhinho Você viu? Nossa, gente Pena que não dá Pra eu colocar O replay Vocês conseguiram Não conseguiram ver? Volta o vídeo aí Volta É muito da hora isso Mano Volta Pode voltar Volta aí Ai Eu vi ele caindo De novo, mano Olha Isso é pegada Fazendo Eu sou muito ruim Nessa parte, velho Conseguiu Mas não consegue No meu vídeo Gente Meu Deus Ô Rafa Dá sorte pra gente Aí, hein Ô não Não Vai, tem Vai rápido Vai rápido Vai muito rápido Você não pulou Ah, não Tá aí, tá aí Tá dançando Não Mano Só falta Pouco De Dez 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 Dois Ih, já peito Já Não Dez 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 Eu tô muito ruim Agora Tô muito ruim Nesse E agora? Eu? E agora? Gente Agora é o Rafa Tenta aqui jogar Gente O Rafa vai jogar agora Né? O Rafa vai jogar Vai, Rafa Será que você consegue Ganhar uma coroa? Não Eu já ganhei Lá Eu já ganhei Lá no meu tablet Tá bom Mas agora vamos ver Se você consegue De novo Você ganhou mil coroas? Não Oito Oito coroas Ó Esse é É o de Rafa Ai Gente Ele adora Eu já ganhei No Hot Eu já ganhei Fala com a galera Que você já ganhou Pum Ai Pompida Ai Pompida 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 Olha Você é profissional É mais que você perde É mais Negócio Travou 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 Vai vai Rafa Pula 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 Pulei Pulei O que é que eu passo pra você? Eu não vou fazer burla pra atrasar você Ó Aqui Aqui Puxa Pugou esse trem Pula 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 Vai 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 Rafa Vai meu filho Vai Corre Amor Pula Pula Não aguai Vamos pular de carro Pula De carro Pula 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 Perpente Rafa Estou perdendo, eu acredito, gente. Agora estou. Estou agora sozinho aqui, tá bom? Gente, eles foram embora, tá? Eles têm que ir pra casa. E a gente vai jogar mais. Tá bom? Ai, gente, eles deixaram mais cinco minutos. Eles podem ficar aqui. Mais cinco minutos. Não, dez minutos. Ah, mais dez minutos. Eles podem ir. O vídeo só pode ir mais dez minutos. Depois eu jogo a Ana. E depois a Ana, né? Quem ganhar uma coroinha, ó, tá de parabéns. Quem ganhar uma coroa, vai jogar de novo. Você ganha a coroinha? Se ganhar a coroa, vai de novo. Mas se você não conseguir, passa pra outra pessoa. Em ordem. Começa a Ana, depois eu, depois o Rafa. Então é o Rafa. O Rafa, já vai jogar. Ah, não, deixa eu primeiro. Vai, do meio primeiro. Mentira, gente. Mas que legal. É que eu sou bom aqui. Eu sou profissional nesse jogo. Ah, é o Rafa, vai jogando com ele. Que tá rodando. É. 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 É, eu sei quem morreu, gente. Ó, ó, ó. Vai, que eu sei que tem a minha. Oi? Oi? Ó. Já fiquei com 21, 22, eu já coloquei. 22. E eu nem acreditei que eu ia coloquei. Ó. 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 Ai, já. É desencupidor de vaso. Tô andando aqui igual doido. Não peguei o negócio. Não, não, mano. Eu tô, eu tô em 14. Não, mano. Eu sou muito doido. Tô esquecendo de pegar tudo. Pega. Vou andar indo em qualquer lugar. Ó, nossa. Oi. Não, falei. Acho que já acabou aqui. Até 43 segundos. Até 43 segundos. Meu Deus. Gente. Eu não vou pelo... Duvido. Duvido. Não. Não é possível. 17 segundos. 17. 17. 17. 18. Ah, 17 de estupidor de vaso. 18. Eu tô de mais um. Tô de mais um. Um. Segui. Não pega não. Você não pegou o seu. Eu não tenho. 10 segundos. 10 segundos. 10. Eu não tô conseguindo.